Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Hoje eu vou falar pra vocês 5 hábitos que eu adquiri depois que eu vim morar na Irlanda. Se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se no canal, já deixa seu like e no final, comenta pra eu saber sua opinião e se você já teve alguma experiência dessa de mudança de hábito para morar em outro país e vamos pro vídeo. Meu aquecedor quebrou, gente. Não tá fácil, tá muito fria essa casa. Número 1, mania de conferir o clima. Eu sou apaixonada por um aplicativo que chama Aquewetter. Aquewetter. Ralei errado! Esse aplicativo. Eu sou apaixonada nesse aplicativo porque ele é muito exato e ele fala exatamente o que tá acontecendo e o que vai acontecer nos próximos 120 minutos. Até os próximos 120 minutos. É uma coisa que eu não fazia no Brasil, tipo, nunca. Abri o aplicativo de clima pra ver se vai chover, se não vai, quantos graus vai fazer. Eu morava em Goiânia, no Brasil, e eu não tinha esse hábito porque é calor todo dia e é isso aí, segue o baile. Agora, aqui na Irlanda, eu não saio de casa sem olhar. Que aí eu sei quantos graus que tá, eu sei quantas camadas de roupa que eu vou precisar, se eu vou precisar só de um corta-vento ou se eu vou precisar de uma capa de chuva. Porque guardar chuva aqui na Irlanda não adianta, venta muito, os guarda-chuva quebram, então você tem que andar com capa de chuva. Então pra eu saber tudo isso, eu tenho mania de olhar a temperatura, toda hora eu olho, pra saber o que eu vou enfrentar quando eu for na rua, é uma coisa que eu não tinha. A segunda coisa é que eu não consigo mais confiar no sol pra saber se tá de noite ou não. Em Goiânia, por mais que a gente tinha o horário de verão, se dava ali 7 horas da noite, 8 horas da noite, tava escuro e eu sabia que era noite. Agora não. Aqui na Irlanda, eles têm aquela mudança, os dias longos e os dias mais curtos. Então no verão, o sol se põe 9h40 da noite. Então é 9 horas, tá no sol como se fosse 4 horas da tarde. Então é uma coisa que eu achei muito estranha. E aí eu adquiri esse hábito de, principalmente no verão, não confiar no sol. Porque às vezes o sol tá lá brilhando, você pensa que ainda tá cedo, quando você vai olhar, já é 9 horas da noite. O terceiro hábito que eu criei foi propagar a língua, porque a vida toda eu falei que era muito feio a pessoa conversar em português e jogar algumas expressões em inglês no meio. Ai, gente, eu sempre falei mal das pessoas que faziam isso e eu estou exatamente assim. Sério, eu vou falar coisas normais e aí eu acabo colocando expressões em inglês, por exemplo. Irlandês. Eu não consigo falar, ah, meu amigo irlandês, não sei o que, a minha amiga irlandesa. Não, eu falo Irish, que é irlandês em inglês. Ah não, ele é Irish. Ela é Irish. Por que que não fala irlandês? Ou então quando alguém fala assim, Maria, faz isso pra mim? Aí eu vou e faço, não sei o que. A pessoa, nossa, muito obrigada e tal. Aí eu vou e respondo, anytime. Que é, tipo, qualquer hora, tamo aí. Tem muitas outras expressões que, óbvio, que agora eu não vou lembrar. Mas eu estou com essa mania horrorosa de falar as coisas em inglês no meio do português. E é natural. Quando eu vejo, eu já falei. Parece que eu entendo que a palavra é em inglês e não em português. Não consigo. Ah, é muito feio isso. Mas eu estou fazendo. Por favor, se eu fizer isso com você, desculpa. Não é metidez. É porque eu estou realmente tentando melhorar o meu inglês e ficar o tempo todo em contato com a língua inglesa pra eu poder aprender cada dia mais. E isso tá me gerando esses vícios que eu achava feio, mas agora eu entendo que é normal pra quem tá em processo de aprendizado. O quarto hábito que eu criei é um hábito pra quem é apaixonado por viajar. Aqui na Irlanda tem a companhia, a Ryanair, companhia aérea, que é a companhia low cost. Ou seja, são voos mais baratos, de baixo custo. E eles têm umas promoções loucas. Pra você ter uma ideia, a gente foi pra Edimburgo. Inclusive, se você ainda não viu o card aqui do vídeo, falando sobre o vlog da... Do... O vlog da viagem pra Edimburgo, tá? Na Escócia. E muito legal, vale a pena você assistir. Maravilhoso. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem que eu te dou todas as dicas de lá. E quando a gente foi pra lá, a gente aproveitou uma passagem na Ryanair, uma promoção do Black Friday. A gente pagou 15 euros, ida e volta. Isso mesmo. 15 euros, ida e volta. Gente, é maravilhoso. Aí eu fui no Airbnb, olhei, tô com as promoções no Airbnb, paguei 30 euros a diária no Airbnb. Pra duas pessoas. O que que eu quero mais? Ai, que mania maravilhosa. Eu baixei o app da Ryanair e eu criei esse hábito. Quase todo dia eu erro pra olhar se não tem essas promoções loucas de viajar por 20 euros e ida e volta. 15 euros e ida e volta. Que é o meu sonho tornando realidade. Quinto hábito que eu criei foi tomar chá. Gente, eu descobri que chá pode ser gostoso. Quando eu morava no Brasil, eu não gostava de chá. Eu achava chá horrível. Minha mãe gostava de, gosta ainda, de tomar aquele chá mate e é um chá escuro e eu não gosto de jeito nenhum. Ou chá de erva verde, não sei o que, não sei o que. Eu não gostava. Chegou aqui na Irlanda, tem exceções de supermercado enormes, com vários tipos de chá. E agora eu sou apaixonada por chá. Chá de baunilha, chá de tudo que você pensar. É muito gostoso. Eu gosto muito de chá. Ajuda a aquecer, porque aqui é sempre muito frio, então você fica mais confortável quando você toma um chá. E é gostoso. Você põe um melzinho ali e tal. Fica maravilhoso. Esse hábito eu vou carregar pro resto da vida. E se você assistiu o vídeo até agora, eu vou falar um hábito extra. Aqui na Irlanda, o pessoal gosta muito de vela. Vela aromatizada, vela normal, vela colorida, velas de tudo quanto é jeito. Eu criei esse hábito de comprar vela. Onde eu vou, eu quero comprar uma vela bonita, diferente, um suporte de vela. E a casa toda é cheia de vela. É muito legal você comprar aquelas velas bem grandonas e acender no banheiro na hora de tomar banho, que aí não embaça os vidros, aquece o banheiro. E fica tudo cheirosinho. Então essa é uma mania muito legal, que eu não tinha despertado ainda essa vontade de ter velas. E agora eu amo vela. Então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso. Não esqueça de comentar aqui se você pegou algum hábito com outro país ou algum costume que você não tinha. E deixa seu like, inscreva-se no canal, me acompanhe nas redes sociais. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.